Pessoal, eu apresento para vocês o Bloco Total, um produto da Decor Colors que vai resolver os problemas de umidade de rodapé e umidade de parede. Aquela umidade ascendente ou aquela umidade negativa. Como vocês sabem, é um produto exclusivo da Decor Colors, a Decor Colors vem investindo em muita inovação e tecnologia. E agora nós temos um produto que irá inovar e revolucionar o mercado de impermeabilização. Esse é o produto, ele não está pronto ainda, ele vira uma massa depois que a gente prepara, mas eu quero mostrar ele agora para vocês na forma de pó e mostrar para vocês que ele é um produto hidrofóbico, hidrofugante. Olha isso aqui, essa é a água, em forma de pó, eu vou tirar para vocês, ele absorve, em produto hidrofóbico ele absorve zero, zero água, ele só vira uma massa quando você tem tração mecânica. Olha só, o produto continua pó, dá uma olhada. Agora, melhor ainda, esse produto vai resolver os seus problemas, aquele problema de descascamento de rodapé, aquela umidade que não tem solução. Agora a Decor Colors inovou, produto exclusivo, inovador da Decor Colors. Espero que vocês tenham gostado e aguardem novos e novos vídeos de demonstração reais. Olha só. Estamos juntos. Obrigado. 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 Obrigado.